Oi, crianças! Tudo legal com vocês? Hoje estamos no nosso quinto dia do Advento de Páscoa, o nosso quinto devocional. A Páscoa já está chegando e eu estou super feliz porque eu tenho recebido fotos das crianças fazendo as atividades, as mamães me contando que vocês estão participando. Que bom! Espero que quando chegue a Páscoa vocês se lembrem muito mais do nosso Cordeiro, do nosso Jesus Cristo, do que do coelho e o chocolate. Chocolate é bom o ano todo, né? Não precisa ser especificamente na Páscoa. No nosso quinto dia, a nossa atividade vai ser este aqui, ó. Deixa eu ver como é que eu vou mostrar. Aqui, ó, é a mesa da Santa Ceia de Jesus Cristo. Esse aqui é mais difícil de fazer os bonequinhos sem o arquivo em PDF, que é só você falar comigo aí que eu te mando o arquivo para você imprimir 10 dos bonequinhos aqui. Mas, se você não tiver impressora, não tem problema. Você pode pegar uma folha branca, desenhar Jesus, mais 12 discípulos, ou seja, são 13 bonequinhos. Tá vendo? Deixa aqui embaixo para você poder colar aqui e daí é só colar na caixa. Então, para isso, você pode adaptar do teu jeito, tá? Mas, para fazer exatamente como esse, você precisa de... Do arquivo em PDF, é impresso numa folha comum, pode ser folha A4 mesmo, não precisa ser folha mais dura porque ele fica bem firme. Uma caixa de pasta de dente de 90 gramas, que é esse tamanho aqui. Ai, Pri, mas a minha é de 70. Não tem problema. Qualquer coisa, se esse puder aqui vir mais para cá, você vai adaptando aí o teu molde, tá? E um papel para embrulhar a caixa, né? Eu usei uma folha de papel mesmo, tá? Embrulhei. Depois da nossa história, você vai ver com a minha mega ajudante como é que foi para montar, tá bom? Cola a tesoura, bem tranquilo. Ah, e aqui, ó, ela desenhou uns elementos só da ceia, tá? Ai, Deus, você também pode usar a tua criatividade e desenhar, tá bom? Então, vamos para a nossa história de hoje. A nossa história, ela está baseada em Mateus, capítulo 27, versículos do 27 ao 44. Nessa história, eu preciso que você se lembre daquela primeira Páscoa que teve lá no Egito, quando o povo de Deus preparou, matou um cordeiro, colocou o sangue nos umbrais da porta e daí depois preparou um pão sem fermento. Vocês lembram? E essa seria a Páscoa que eles precisariam todo ano comemorar para se alegrar e lembrar de quando eles deixaram de ser escravos do Egito. Vocês lembram dessa história? Então, guarda bem, porque a nossa história de hoje tem muito a ver com essa lá do Egito de muitos anos atrás. Nos dias que Jesus estava aqui na terra, ainda se comemorava aquela festa dos pães sem fermento que o povo hebreu preparou lá no Egito. Jesus e os seus discípulos estavam chegando em Jerusalém, quando Pedro e João perguntaram para Jesus, onde queres que preparemos a ceia de Páscoa? E Jesus respondeu, quando vocês entrarem na cidade, encontrarão um homem levando um cântaro de água e ele mesmo vai mostrar a sala que vocês vão preparar a ceia. Bom, os discípulos foram até lá e realmente aconteceu tudo que Jesus tinha falado. Eles prepararam a sala e quando Jesus chegou já no fim do dia, ele foi até a mesa e disse, esta é a última ceia com vocês, pois um tempo difícil está se aproximando, onde o Filho do Homem padecerá. É Jesus Cristo esse Filho do Homem. Então, ele estava falando dele mesmo, que ele iria morrer. Enquanto eles comiam, Jesus pegou o pão, que era bem grande naquela época, agradeceu a Deus, o repartiu e distribuiu aos seus discípulos. Enquanto ele dizia, peguem e como, este é o meu corpo. Em seguida, ele levantou o cálice de vinho e disse, repartam entre vocês, este é o cálice da nova aliança, porque representa o sangue que é derramado por vocês. Porque eu aviso, eu já não beberei do vinho com vocês, até que venha o reino de Deus. Comemorem, então, com o pão e o vinho em minha memória, até que venha o reino. Quando Jesus fala do reino, ele fala sobre as moradas celestiais, que é onde os salvos vão morar juntos com Deus. As ervas amargas e o pão sem fermento foram, então, substituídos pelo pão e pelo vinho. E aquele cordeiro que precisava ser sacrificado e o seu sangue passado nas portas, também foi substituído pelo Senhor Jesus Cristo, que teve o seu sangue derramado na cruz. Então, agora vocês entendem como é que a Santa Ceia, que era lá um pão sem fermento, com ervas e o cordeiro morto. Como é que se transformou na Santa Ceia que conhecemos hoje? Foi Jesus que fez essa mudança. Vamos fazer a nossa mesa de Santa Ceia, a última Santa Ceia que aconteceu com Jesus aqui na Terra e a primeira Santa Ceia com pão e vinho, que é o que a gente faz ainda hoje nas igrejas, todos os meses. Então, agora, olha como é que faz. Primeiro, você embrulha a caixa da pasta de dente com uma folha branca. Se quiser, você pode também pintar de marrom, para fazer de conta que é uma mesa de madeira. Aí você vai fazer o desenho das coisas que ficam em cima da mesa. Seria o pão e o vinho. Depois, você cola os personagens na parte de trás da mesa, para parecer que eles estão sentados. E a partir desse dia, o pão e o vinho se tornaram elementos da Santa Ceia. Viu? Olha só, então, é bem facinho. Então, se você não tiver o arquivo em PDF, você faz o desenho dos bonequinhos. Eu quero foto. Me manda foto aí da tua mesa da Santa Ceia e guarda junto com todos os nossos outros trabalhinhos, tá bom? Um beijo. Até amanhã. Tchau! Tchau!